É aí velho, estamos chegando aqui no Camp Nou, terreno do Ronaldinho, aqui onde basta treino, onde basta joga todo dia, estamos aqui um grupo de 10 brasileiros loucos pro futebol, meu irmão, saque o tamanho da loja do Barcelona, meu irmão, saque o tamanho da loja do Barcelona, meu irmão, saque o tamanho da loja do Barcelona, SC Barcelona é mega stop, é no estádio, O Ronaldinho é o rei daqui, só tem camisa dele ali fora, Ronaldinho, Ronaldinho de todo canto, meu irmão, o Ronaldinho tá com mais moral que o Juan Carlos, velho, com certeza, já vi no mínimo 180 bonecos do cara aqui, aí eu conheço ele, e Amanda, emocionada, vai entrar no primeiro estádio de futebol na vida, vamos ver, né, vai conhecer o Ronaldinho, né, vai conhecer o Ronaldinho, é bonitinho ele, viu, Amanda, Ele ganha só mais ou menos uns 50 milhões por ano, pô, ele pode ser feio, mas nada que uma bandeira não resolva, Amanda, ficou bonito, né, nada que uma bandeira não resolva, beleza, vamos entrar na loja e comprar um bagulho aí